Bom rapaziada, o canal tá completando 8 anos de existência desde o primeiro vídeo que eu postei lá no Longínquo 2016 E pra fazer um especial aí até a gente chegar aos 10 anos, eu decidi criar uma série onde a gente vai relembrar o passado Aqueles vídeos principalmente que vocês curtiram tanto, que são os de experimentos Vários desses vídeos aí viralizaram, passaram de 100k, de 1 milhão, tem vídeo até de 2 milhões de views E a gente vai reagir juntos a eles, já vai deixando o like então, o vídeo que a gente vai ver é esse aqui ó O que acontece é se simular vários pênaltis no PES, barra e futebol, bora então hein mano Fala molecada, chegando com mais um experimento do Geração Gamer pra vocês e hoje tá muito maneiro Se liga só, a gente vai ver o que acontece se você simular um pênalti no PES 2021 E não será só uma simulação cara, o experimento aqui vai ser mais complexo do que o título diz A gente vai mais além, saca só, além de simular o pênalti e ver o que acontece Caso ele seja expulso, tome o amarelo, tome o vermelho ou tome dois amarelos em sequência A gente vai tentar perder por WO É mano, todo mundo simulando o pênalti sem fazer falta alguma Só na simulação, só na malandragem Não sei se o juiz vai dar só uma advertência Se ele vai começar a expulsar todo mundo e a gente perde por WO ou não Já deixa aí nos comentários que vocês imaginam Aí já deu pra entender né mano O objetivo é simular pênalti e o juiz cair na nossa Ele literalmente marcar o pênalti pra gente E era maneiro hein, a camisa do Brasil né caras Então se bora né mano, a grande final aqui poderia ser considerada de vamos ver Copa América Ou de repente até uma Copa do Mundo A Copa do Mundo não ia dar certo né, foi França e Argentina Não hein Brasil e Argentina, bora iniciar os testes aqui das simulações E pra quem não sabe como simular mano, olha só Vamos mostrar aqui com o Ney que ele é mestre nisso, saca só Ó, caiu Neymar nessa época mano, era zoado pra caramba né Porque ele era considerado caicai Olha que doideira velho, o penteado que a gente meteu nele Juliette que tava mano, todo mundo tava usando esse óculos por conta do Neymar E ainda metemos um bonezinho nele né O Neymar, o garoto Ney ainda Os tempos do jovem Ney Agora é adulto né Segura os dois analógicos, afunda eles aí pra dentro E aperta L1 e L2 que tu consegue L1, L2, R1 e R2 pra simular o pênalti Vamos começar aí com o Richarlison, espera a marcação chegar Vem, vem marcação, vem Ah nossa, aí foi péssimo né cara Cai, vamos ver se ele vai dar um cartão Só conversou mano, só conversou Acho que o zagueiro tava muito distante Desse jeito nunca né, se o juiz der um pênalti desse Lembrando que nessa época não tinha VAR né Aí poderia ter mais realismo nisso Agora tenta expulsar ele Mas não mano, ah vai Vem, 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 vem Vem marcação, vem marcação Tá no fácil demais, a gente tinha que ter colocado pelo menos um nível acima Eu dei mole cara, eu deixei no mais fácil possível a marcação argentina Ao invés de chegar, os caras só recuam E o Richarlison vai ser expulso Não tem cutscene A Konami tem tanta preguiça que nem faz animação do cartão dado pelo juiz Olha só, Richarlison reclama, reclama Fala que foi tocado na maior cara de pau Mas não vai, não, tomou, ah foi expulso Segundo amarelo, tá na rua Meu Deus, vamos tentar então perder por WO e ver se funciona realmente Ou se chega uma hora eles param de dar verde O Neymar, ó, já tem amarelo Vai ser expulso igual o Richarlison Hum, esse aí foi o melhor cara Até agora, né Foi a melhor tentativa A gente já passou atravessando ali o jogador argentino, ó Aí dependendo do ângulo de visão do juiz Dá pra ele imaginar que teve um trança a pé ali Ah, tá de brinca, mano Mas olha, será que vai? Tá de brincadeira Vai ser expulsa o Ney, ó Segundo amarelo, tá na rua Quatro faltas, com puta falta Simulação ali é contada como se fosse falta E na verdade é uma não falta, né Ou simulação, ah, sei lá, véi Deixa aí nos comentários se vocês acham que é falta Ou se é outra coisa qualquer É anti-jogo, né Simulação anti-jogo Vai que vai, mano Eita, não deu bom Vamos, vamos, vamos Não deu, bom de novo, cara Pega essa bola aí, meu filho Vamos chegar lá na área da Argentina Quem vem comigo? Só o Casemiro Cadê o resto do time? Vai passando Dispara, a gente tá com dois a mesmo Agora será que vai? Nossa Eu fui muito imbecil, hein O Neymar de três anos atrás é muito imbecil Como que eu vou imaginar que o juiz vai dar um pênalti Desse jeito Ele caiu estranho Agora saiu de gatinho Depois levantou Mó caô do Casemiro, né Sai mancando Saiu uma sacada maneira da Konami, cara Você vê que a Konami tinha tudo pra fazer isso aí no eFootball Trazer coisas que existem na vida real, né Pro eFootball O FIFA, se eu não me engano E a UFC até hoje não tem esse sistema de simular Cara de pau Depois de um toque ali, mano Até fora da área Ele foi cair três horas depois E não tem o talento, né Não tem a manha ali do Casemiro pra simular Não fez uma boa simulação O Casemiro até simulou E foi pra rua A gente tá com três expulsos Bora expulsar o último aí Casemiro vai chegando, hein Bora que bora Esperar um contato Vem marcação Esse aí foi o segundo melhor Ele é bom, mano Ele é bom pra simular pênaltis Segunda melhor simulada, cara Mas aí também pelo ângulo O juiz pode cair na nossa, ó Se o juiz estivesse nas costas ali do Montiel, né Mas ele tava olhando de lado Vai expulsar o Casemiro Mas bora ver, né, mano Tem mais um jogador aí pra gente expulsar O Casemiro tá na rua O Paquetá vem chegando Caiu ali Paquetá dizem as más línguas Que ele apostou que ia ser expulso nesse jogo Aí é por isso que ele tava simulando A diferença também, né, rapaziada Três anos atrás O Paquetá ainda com o corpo dos tempos de Flamengo, né Muito novo Caiu, hein Caiu, hein Vai tomar o quinto expulso, né, mano Vai tomar o quinto cartão vermelho Péssimo também Simulei mal pra caramba Eu ficava com medo de tocar no argentino E simular não dá tempo, entendeu A gente perdeu por WO Ó, perdemos tanto jogador expulso Que terminou o jogo E 3x0 pra Argentina, né A regra do WO Ó, e mostrou aí realmente que a Argentina Foi campeã por 3x0 Na grande final desse torneio O Brasil ficou com vice Pelas simulações Todo mundo ali fez gracinha e já era, né, mano Tamo junto sempre Esse foi mais um experimento E até a próxima É isso aí, mano Comenta aí o que vocês acharam desse experimento Se você é bem antigo no canal Comente também, né Se de repente você chegou a assistir esse experimento Quando eu postei E agora a gente assistindo junto A gente vê alguns detalhes, né Que dava pra ter melhorado ali Tentar simular mais próximo E colocar um nível mais difícil, né Justamente aí pro... pro juiz cair na nossa Aí nessa época eu jogava com o pet do Marfute Lá em 2021 Agora pra quem quiser adquirir um pet 100% atualizado Com mais de 20 narrações e tudo mais Cês tão ligados, ó Primeiro link na descrição O Google's Pet Melhor pet que tá tendo aí do momento 100% atualizado E tem vários outros pets aí Caso o seu PC não rode E os option files pra galera do PS4 e PS5 Tamo junto, molequeada E até a próxima E... má...